Jurassic Park não vai ter outro não, vai? Vai ser esse ano Jurassic Park? Mais um trailer, né galera? Jurassic Park! Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLU2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Ih, vai ser no inverno. Cara, Jurassic Park é um dos filmes mais legais assim da minha infância. E uma das ideias mais doidas. Eu lembro que uma vez eu fui numa exposição de dinossauros. Pô, foi muito maneiro. Fui eu e meus primos. E eu sempre gostei de dinossauro. Quando eu era pequeno eu tinha uma coleção de dinossauros. Dois dinossauros que eu comprava assim. Eu acho que era no camelô que eu comprava aquela boa. Eu tinha todas. Ai, a gente começou a copiar, a comprar outros de umas cores estranhas. Tinha uns que eram roxos e tal. A gente começou a repetir os dinossauros. É porque eu acho que na coleção só devia ter uns seis. Tinha o Epitena, que era o voador. O Pterodátilo. Tinha o Triceratops. Que eu botava o bonequinho do comando em ação em cima. Tinha o Tiranossauro. Tinha o Brotossauro, que é o Pescoçauro. Tinha o Veloceraptor. Tinha mais qual? T-Rex. Tinha o T-Rex. Só que o T-Rex era pequenininho. Ele não era de grande. O T-Rex era pequenininho. E na gameplay do The Last of Us, que eu falei que a girafa era a evolução do Pescoçauro. O maluco ficava puto. Pescoçauro? O nome nem é Pescoçauro. Apareceu um monte de cientista de dinossauro. Pra falar o nome do dinossauro. Pô, eu sabia todos quando eu era pequeno. Dinossauro é muito maneiro, né, cara? Todo mundo gosta de dinossauro. Eu não confio em quem não gosta de dinossauro. Essa ideia do Jurassic Park é uma ideia genial. do Estevan. Nunca existiu dinossauro. Alguém bane o Microsoft aí, por favor? Dinossauros e cavalos, ó. Caraca. Consegue ser mais mal feito do que o de 95. A criação é um ato de desejo direto. A vida. Nós vamos encontrar um caminho. Qual foi o filme que esse cara fez, cara? Pô, você é banido mesmo? Porra, não acredito nisso. Caralho, banir o maluco vai pra um limbo do inferno. Ninguém sabe desbanir mais. Ah, 10 minutos? Ah, beleza. 10 minutos, tá bom. Vamos lá. Caralho, os caras estão cuidando do dinossauro? É isso mesmo? Dinossauro não ataca a criança, não, né? É o bom do dinossauro é que ele não ataca a criança. Caralho, esse maluco é o maluco do primeiro, não é? A mulher também, né? Ah, até que ela não tá feia, não. Olha lá, cavalos e dinossauros. Ah, agora que eu reconheci esse maluco. Esse maluco é o Peter Quill? Ou é outro cara muito parecido com o Peter Quill? É o Peter Quill, não é? Ah, maneiro. Então, gostei, gostei. Aquela ali, a Zendaya. Tá com ele, né? É um cara muito parecido. Todo filme tem a Zendaya agora. Ah, e esse cara também, ó. Esse cara também é do Jurassic, não é? Caralho, todo mundo no filme, cara. Caralho, o dinossauro tá em Roma, filho. Olha lá, tinha dinossauro em Roma? Não tinha, não. Nunca acharam um dinossauro em Roma. Nem esse dinossauro foi parar aí. Vem. Eu sempre vim. Dinossauro invadem Roma. Caralho, o dinossauro vai comer o Papa, mané. Imagina a merda se o dinossauro come o Papa. Tá que me pariu o dinossauro no Vaticano. Assisti todos os filmes do Jurassic World. Mano, sei que tenha tido um muito, muito novo. Caralho, essa mulher é a maior gatinha, essa Ruivinha, né? Eu vi um filme com ela. Eu não vou me lembrar qual é, porque eu só prestei atenção nela. Zendaya, né? Ah, dinossauro voador. Ah, dinossauro voador. Vou ver no cinema, mas... Vou ver, vou ver. Tchau. 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 Tchau.